Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei caso você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha, entre todos os nossos. Estamos aqui, ó, um boné do leão na minha cabeça, e a gente vem aqui varrer os dois caminhões. Na verdade, o meu aqui, o do pai aqui, depois tem que ir lá varrer o meu. O pai não tá muito bom, moçada, tá com gripe aí, a voz roca, na verdade, a voz dele quase não tá nem aparecendo. E aí eu escapei lá de casa porque ele queria vir varrer, aí eu falei pra ele, ah, mais tarde a gente vai. Aí eu peguei o leão e falei, vamos lá, varremo, a gente vai os dois caminhões e deixa pronto porque a gente vai carregar à noite. E falei, aí daí pelo menos, né, já tá com gripe, já não tá bom, já tá tossindo, nem vem aqui varrer farelo, varrer carreta, piora a situação, né? Então eu peguei, peguei o leão e a gente correu pra cá, a hora que ele pensava e vir, a gente já veio e já terminou e já tá tudo certo. Aí o leão tá lá dentro, varrendo, e ele traz lá do início da carreta aqui pra trás, e daí aqui atrás a gente junta na estacola. Dê um oi aí pros meus inscritos. Mão. Mão. Ah, corrente do dedo tem que fechar, hein, ó, tem um monte de correntes soltas, tá vendo? Mas deve travar as correntes. Eu vou abrir as bicas, peraí. Não sei, né, que é as bicas do Guido aqui, as do pai. Ah, é aqui, ó. Ai, é aquele famoso quebradito. Vamos abrir aqui. Aí, ó, espere que eu vou pegar a sacola lá. Saindo aqui, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei claro que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe sua vida, assim, como a minha e de todos os nossos. Sendo aqui eu, mais o pai. Carregamento efetuado aí na madrugada, nota na mão. Mas é sabadão e nós vamos pra casa. Nós dois vamos guardar o caminhão, vamos pra casa. E amanhã, domingo, a gente sai aí. Sai aí viajar. Né? Hoje vamos passar, ó, agora são nove horas da manhã, nove e pouco. Vamos passar o resto do sábado em casa aí. Amanhã, diz o pai que vamos sair pela manhã. Eu não queria sair depois do almoço, mas ele quer sair da manhã. Então, ele é que sabe, né? Ele é que manda, né? Eu só obedeço. Saindo aqui da bunda, aqui do Porta Graça, aí. Bora que bora lá. Chegar no posto, abastecer e... Guardar o caminhão. Rezada, hein? Olha. Rezada, então? Tudo na guarda. Tudo na guarda, aí, pô. Pra fazer o ninguém. Tem que ter um amigo mesmo que tá lá, nossa. Vamos fazer o ninguém. Bora, mansada. Bora pra casa. Tem caminhão pra escolher, ó. Tudo que é marco. Tudo que é jeito. Né? Ó, meu amigo lá com a mulher do Brasil, lá, ó. Ah, esse assim, hein? Vamos quebamos. Esse topinho, essa subida aqui, ó. Falar pra vocês, hein? Olha. Falar pra vocês, eu subo em segundinha. Ontem, deu um nó, ó. Vocês vão ver uma monte de soja aí, caída, ó. O cara... O cara veio perdendo soja lá, de uma altura lá. Eles estão juntando. Mas deu ontem de noite que eles estão juntando soja. Abriu a tampa do caminhão dele. Abriu um lado da tampa, assim, um pouquinho. E ela foi pra dentro, a soja. Aí tá juntando, né? Imagina o tamanho do prejuízo, ó. E não é ponto que caiu. Porque... Saiu lá do posto de um milho. Pessoa lá pra dentro, soja. E não é ponto que caiu assim, né? Não é ponto que caiu aqui. Aí, né? Vai bom. Vai bom pro pessoal aí, ó. E não tô juntando. Porque... Eu não tô juntando. Eu não tô juntando. Ele veio, eu acho, mais ou menos. Ó, eu não sei quanto, mas eu sei que... Sei. Lá, tinha soja lá no posto de um milho, lá derramado. E veio até... Aqui, ó, no posto da polícia rodoviária, né? Derramando soja. Mas agora, não sei se é... Se tá juntando pra ele... Ou se o povo tá juntando pra levar pra casa. Mas agora tá puxado que é o povo tá juntando pra levar pra casa pra vender, né? Ele é junto, né? Ele é lindo, né? Ele é lindo, né? Tá muito caro. Gente, é a cheia superbe, pessoal. Deixa eu passar juntando. É... Quando ele vai pra casa mesmo. Pessoal aí, do Filimpact. Tá no local largo. Aí, ó. Um abraço pra todo o pessoal. A Nayane trabalha lá no Filimpact também. Tá com todo mundo pesado. E gente boa pra caramba. Aqui, ó, tá segurando o chapéuzinho dela. É, e o homem foi embora, ó. Acho que ele arrumou a tampa e foi embora. O pessoal tá juntando mesmo pra levar pra casa. Não é pra levar pra casa, pra vender, né? É... Geralmente, esse negócio aí acaba, né? Tendo... Não, ó. Pariu o caminhão mesmo, ó. Aí, ó. O pessoal lá contou que abriu a lateral do caminhão dele. A tampa na lateral. Abriu um pouco ali e derramou só. Ah, não sei se é que eu levar pra casa. Eu tô mais perdida que vocês aí que estão longe e iam aqui. Mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que derramou só, gente. Derramou. Que dó, né? Que dó. Porque esse aí é prejuízo no bolso da camonera, né? Não é fácil. Não é fácil. Ó, o pai sabe o nome de todo mundo dessas caminhões, né? Conhece todo mundo? Ó, eu comecei num golzinho desse, ó. Acho que é por ele do XH. Já vem pra frente nele. Tem que dar o tapa, a alavanca assim, pra mudar de caixa, pra transferir. Gente, é o tamanho do buraco que tem aqui, ó. Com o amor de Deus, DR, vem aqui arrumar o negócio que eu tô me caindo uma roda ali. Quebra tudo? Eu nem vi quanta do buraco que eu tô me caindo. Eu nem vi quanta do buraco que eu tô me caindo. Muito brinelada. Ai, que eu amo. Eu amo carregar o aparelho por isso, ó. Muito brinelada. Ó o tamanho do buraco aqui, ó. O pneuzão vai que vai contando, né? Aqui é o almoço. Ó, uma sexo aqui, ó Vai tentar Lê que desão, né Lê que desão Uau, amassado Lá com o meu amigo do Panilho, né 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 Tem o Igor, que atende ali Nortequeira Eu lembro quando eu trabalhava na... Quando eu trabalhava na suína, né Ah, quando eu enxergava Essa visão aqui do Esprédio lá na cidade, né Entrando, ó, alegria que era, né Depois de 30, 30 de casa 40, 40 de casa Pessoal do Hot Pensura Hot Transport Tem que botar também, ó Os gifarelos de família aí Ah, daí a maior, a melhor visão que tinha Era essa, né Sabendo que tava chegando em casa Às vezes, né Porque às vezes era triste também Porque às vezes sabia que tava chegando Ia passar só e não ia poder chegar, né Ou senão ia passar Tipo, coisa de ir em casa Tomar um boi E pôr de uma comida E sair de novo, né Mas pra profissão tem dessas coisas Não adianta, né Não adianta ficar chorando Se lamentando Se for pra chorar e se lamentar Não se enxerga com a minha neve Porque, olha Nem sendo empregado Você não se manda E sendo patrão também não Porque eu contava pra vocês, ó É tudo culpa da Alice Se tem alguém culpado nessa história É a Alice A Alice é a cidade de pagar os boletos Essa Alice é o contato de vocês Olha aqui, ó Ó, hoje, ó Sabadão Ontem, sexta-feira Eu cheguei quinta-feira de tarde, né No viagem Aí, eu falei que eu não ia marcar pra carregar Porque eu ia deixar pra marcar Porque eu ia carregar só domingo Resultado Tinha pouco caminhão marcado O pai falou Não, vamos marcar Nós carregamos de noite Daí nós, sábado, ficamos em casa O resto do dia E domingo Domingo a gente sai antes do almoço Resultado? Ó, tá aí, ó Passamos a madrugada carregando E agora estamos indo Guardar os caminhões E estamos carregando E pra adiantar a semana Nós não podemos sair viajada segunda-feira Nós temos que sair no domingo Porque se nós sair na segunda Nós só vamos descarregar na terça E daí já enrolou a semana, entendeu? É, moça Tudo com podadice Eu falo pra vocês Que essa corrupção Você não se manda É o caminhão que manda pra você Entendeu? O patrão é ele, na verdade Não leva assim Entendeu? Ó, o chacardinho, ó O chacardinho, ó Vamos Então quando andamos lá O chacardinho agora já foi devagar, ó Não quis perder o embalo Agora vai Agora o outro vai largar Com toda a tecida E ele vai voltar pra cá Mas a rata tem coisa Mas a rata tem coisa Mas a rata sim Morta Oh, Jesus Ó, o chacardinho aí, ó Daqui uns tempos começa, ó Pega da saca de coisa Da uma e morra pela e morra Mas o menino dorme ali sentado Que dó Que dó É só a almoçada Vamos pra casa Né? Vamos descansar Tchau